Seja bem-vindos a mais um Esquadrão do Meio Rapaziada, pra quem tá chegando agora aqui no meu canal Esse daqui é um dos principais quadros que eu faço aqui no meu canal do Youtube Onde eu entro em casas que dizem serem assombradas Com uma equipe foda, uma equipe enorme E lembrando a vocês também rapaziada Que esse conteúdo aqui mano, ele é inspirado no Renato Garcia Pois é rapaziada, esse quadro aqui ele é inspirado no Renato Garcia Tem gente que fala, o Gabriel está copiando o Renato Garcia Não rapaziada, eu não to mito no Renato Garcia Esse quadro aqui supostamente ele é inspirado no Renato Garcia E rapaziada, a lenda hoje se trata mano, de um poço E cujo qual, essa lenda é ligada com o Motel Fazenda do Barão Desativado Rapaziada, frequentemente a gente grava um último vídeo lá no Motel Fazenda Desativado E nesse vídeo aí eu tomei início a mostrar esse poço E mano, eu ouvi relatos daquele poço lá Que aquele poço lá foi muito usado por esse tal de barão Ou seja, esse barão ele sempre, mas sempre ia lá pegar água que ele armazenava naquele poço Porém rapaziada, muitos moradores de lá que eu acabei conversando Disseram que aquele cara, ele simplesmente caiu lá né Às vezes tem até um ditado, todo mundo às vezes está no fundo do poço Ou seja, aquele cara lá, que era dono daquele Motel Fazenda Simplesmente ele caiu lá dentro E portanto, como ali é um canavial, aquela casa rapaziada, ela fica no meio de um canavial Cara, e vocês não tem noção A trilha é enorme que a gente passa Só pra entrar lá E hoje rapaziada, eu já falo pra vocês Eu tô levando uma equipe foda Muitos caras hoje vai tá me ajudando lá A minha equipe Aquele poço, se eu não me engano, tem uns 5 metros de profundidade É muito, mas é muito fundo rapaziada Rapaziada, lembrando mais uma vez vocês Este quadro, ele é inspirado no Renato Garcia Então, fiquem com a lenda Aí rapaziada Tamo aqui na lenda já O foco desse vídeo vai ser o poço Caso precisar, nós tá entrando lá no Motel Fazenda Que fica logo aqui do lado Nós vai tá entrando Temos um novo participante aqui, o Milton E mano, vou deixar isso aqui na sua responsa Beleza? Você toma a nossa frente aí Porque você vai ser o único que tá armado Fechou? Fechou, mano Então vamos começar esse vídeo aí Com essa lanterna aí Vamos embora lá Partiu Rapaziada, desculpa a iluminação Aqui fica um bananal, mano Você é louco Que bagulho aqui é? Sinistro, não? Não vai chegar lá Isso Fazer um corte aqui, rapaziada Já já eu volto Rapaziada Tamo aqui perto do Motel Fazenda Oi Você acha que tem um banheiro? Sim Beleza, vem aqui Nossa, subia não, Vinícius Tarei aqui junto comigo alguém com a lanterna? Quer averigar a casa primeiro? Rapaziada, lembrando que o intuito desse vídeo aqui, mano É o poço, tá? Vem cá Vem cá, vem cá É morcego, rapaziada Cuidado, Milton Cuidado, cuidado Milton, pega a frente Pega a frente Aqui, aqui, por aqui, Milton Por aqui, por aqui A porta tá fechada A porta tá fechada, gente Com licença Silêncio, silêncio, silêncio Silêncio, não ri, não A boneca, gente, que tá Mano Como que isso veio parar aqui, velho Mano, a boneca tava Mano Então, velho, no último vídeo Ó o quarto fechado Tem alguém aí? Nossa Ah, é um beija-flor Vem aqui, Eduardo Toma a frente aqui Ó o beija-flor aqui, mano Ele quer sair, mano Nossa, passou perto de mim Mano Mano Ele tá preso aqui, ele não consegue sair Ai, caramba Aqui não tem nada Aqui não tem nada Então, mano Espera aí Como é que é? Espera aí, gente Cheiro de... Cheiro de... Cheiro muito estranho, velho Cheiro de todas Deixa eu ver se tem alguma coisa que vai dar no quarto Deve estar Tem um monte de soltão ali Só não fica muito nesses cortes Vamos lá Vamos lá Vamos lá no poço O foco é o poço, velho Rapaziada, eu voltei Eu fiz um corte aqui no vídeo Ó, tem arame farpado aqui, ó Cuidado, hein Na hora de passar Ó O poço fica por aqui Oi Dá aí Vai Grava aí Agora, você, mano Legal? Fica com essa lanterna também Pra dar uma clareada Galera Ó Segura o senhor com as duas mãos Segura o senhor com as duas mãos Galera, é agora que vai entrar Tá uma câmera boa Tá bonito, mano Tá passando por certinho, velho Ó, cuidado, hein Milto Gabriel, fica longe Se não dera fosse só você, né Milto Milto Olha, aqui tem um barulho ali no mato, hein Gente, aqui é o poço, mano Na gávula de dia O poço tá fechado Não abre Eu vou abrir Fazer o que acontece Vai lá, vai lá, vai lá Mira aqui, mano Milto, mira essa bagulha, velho Ele vai Ai, o que foi isso, velho? Caralho, mano Para de louquice Tem alguém aí? Vem, Gabriel Tira o Gabriel daí, milto Não mexe Não mexe Solta, Gabriel Solta, Gabriel Ele tá estranho Tá estranho Tá estranho Nossa, o senhor Já era Não tem um salto De onde, Gabriel? Você ia cortar aqui Até agora? Nossa, isso é Tem alguma coisa Berbulhando na água? Tem alguma coisa Berbulhando na água? Não é nada Ah, eu acho que é o Muito alto É o balde Agora aí, volta de mim Peraí, deixa eu ver essa maldita Não, pra ver Dá com a chorar aí Eita, mano Parou, parou Vamos embora Fecha aqui Fecha Vamos vazar, mano Isso aqui é um lugar antigo Bagulho estranho, Gabriel 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 Retorna, hein, mano Vai ter retorno Caraca, mano O bagulho louco tá pra lá Hã? O bagulho louco tá lá dentro Obrigado Esqueci, viu? Três bonecas no lugar só Uma sem cabeça Uma sem... Mas a cabeça ali não tava ali, não? Mas com a cabeça tudo... Tadam tudo arrancada lá Iluminação E aquela boneca... Aquela boneca... Iluminação Qual que foi a última vez que vocês vieram aqui? Foi três dias atrás É Três dias atrás Eu e o Yuri Eu tava aqui Você percebeu alguma coisa Tipo, de diferente? Não, as bonecas Elas estavam no como Não, do lugar, assim Não só das bonecas Você percebeu alguma coisa de diferente? Não, tava tranquilo Como tava de dia, tava tranquilo Uma energia mais pesada Alguma coisa assim Ah, cara Eu cheguei e senti uma energia Tipo, congelando o corpo da gente, sabe? Então, por causa que naquele... Tem uma coisa de um peso nas costas Naquele último corte do corredor Se virar à direita Mano, tinha um bagulho meio estranho ali Você lembra mais ou menos onde que era? Onde era? Ó, na primeira vez que eu vim aqui Eu vim junto ali Não Não, onde você tá falando? Eu vim junto aqui agora Sério, você é brincadeira Milton Para o Milton Eu vou tomar a frente Dá licença Peraí, gente Eu vi um vulto É sério, é sério Entendo O vulto não vai fazer nada O vulto é só o vulto Adul, eu vejo a Clariana aí atrás Na moral, eu vi um vulto Eu vou tomar a frente Dá licença Alguém te dá uma lanterna aí? Mano A iluminação não tá constando Você escutou, mano? Eu escutei Eu escutei assim Tipo um bagulho Foi só pano Foi eu, cara Relaxa Peração tá pesada, rapaz O que você tá sentindo, mano? A pressão forte Não sabe quem teve aqui Depois de nós Alguém dá pra clarear ali também Onde eu tô clareando? Pra forçar a iluminação? É pela porta ali Qual? Será aqui do bar? Aquela tá trancando Ela tá enterrada Na última vez que eu vim aqui Eu tentei abrir Então Mano, eu vi um negócio passando na casa Eu vi um negócio branco Passando na casa Acabei de ver Aqui pela janela Por esse cantinho Aqui, acabei de ver Não sei se pegou em câmera, velho Acabei de ver um negócio Passando dentro da casa Calma aí, Milton Acabei de ver um negócio Passando aí, mano Não chega muito perto não, Milton Não, eu juro pra vocês, mano A gente teria a arrepiar, velho Pessoal, é um confusão Como é um gama que eu tô incrível É uma confusão muito forte do que é E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Está tudo certo. Está tudo certo. Tenta bloquear a sua mente. Tenta meio que sentir. Como se devesse olhar. Tenta sentir em volta. Reduando. O que você sente? Refilando. Você está vendo como se fosse alguma coisa aqui. Uma coisa grande. Uma coisa grande aqui. Vou molhar. Vai lá. Vai lá. Tira a ponta. Só fez uma coisa. Nessa casa aqui. Ele morre. É uma casa. Não garantia. Não garantia. Não garantia. Não garantia. Desenvolvimento. Mano, vocês viram que quando A bandeira fica mais firme Acho que é por causa do corpo deles, né? É porque, por exemplo, a pessoa sensitiva O corpo dela, quando ela se abre Ela começa a chamar mais atenção É isso mesmo Subia não, Vinicius Tem uma coisa da Casa Aranha que tem aqui, tá ligado? Não, Vinicius Porque era naquele quarto É naquele quarto, né? Teve alguma coisa... Então, tipo assim, teve alguma coisa na casa Só que o que ficou aqui tá naquele quarto, velho Porque tem mais coisa Não tem só lá Só que lá me chamou muito a atenção Meio estranho também, velho Relaxa, relaxa Eu vou dar prazo Às vezes eu vou dar prazo Eu vou parar prazo Às vezes eu vou dar prazo Nossa! Né? Cê é bem, não? Faz assim pra não fazer isso. Faz assim pra não, faz o dedo. Faz o outro. Eu não recebeu o outro. Isso é bom, né? Eu quero sentir isso aqui. Ou a gente vai me casar com o outro... É uma pessoa que quer sair, mas tem uma barriga... Como que eu posso falar? Está preso. Está preso, tem algum sentimento. Tem algum sentimento. É uma pessoa jovem como nós. Como você morre, se você não se desprende do outro material, a chance de você ficar aqui buvargando, sem nada... Às vezes alguém que tinha alguma coisa aqui dentro, morreu, veio atrás dessa coisa e não saiu mais. Porque ficou se apegado do outro material. Não se desprendeu, não aceitou a morte. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Graças a Deus não aconteceu nada. Portanto, hoje eu levo uma pessoa bem religiosa, cuja qual é meu amigo Milton. Mano, ele vai muito na igreja. Graças a Deus não aconteceu realmente nada. Milton, a respeito daquele lugar, você tem algo para falar? Da sensação que você teve? Bom, pelos meus conhecimentos que eu tenho, eu nunca senti nada do que eu senti daquele lugar. Bem, um pouco da experiência que eu tive, é que lá tem algo preso que quer sair, mas ele primeiro tem que se libertar do sentimento que ele teve. Então, é isso. E se você gostou, deixa seu like, compartilha para geral, vai se inscrevendo, ativa o sininho. E se vocês quiserem ter mais conteúdo como esse, comenta abaixo. E rapaziada, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Fechou? Valeu, falou, até uma próxima. Fui. Fui.